Eu estava na beira do mar, quando eu vi a sereia cantar Eu estava na beira do mar, quando eu vi a sereia cantar Ela veio me avisar que a vida vai balançar Ela veio me avisar que a vida vai balançar Balança, vida, balança, balança como as águas do mar Cada passo é um caminho para um novo recomeçar Cada passo é um caminho para um novo recomeçar Com a lua encantada, deixa a tristeza como o mar Com a lua encantada, deixa a tristeza como o mar Enche a vida de alegria, para um novo recomeçar Deixa a vida de alegria, para um novo recomeçar Com a lua encantada, deixa a tristeza como o mar Com a lua encantada, deixa a tristeza como o mar Com a lua encantada, deixa a tristeza como o mar Deixa a vida de alegria, para um novo recomeçar Com a lua encantada, deixa a tristeza como o mar Com a lua encantada, deixa a tristeza como o mar